Eu deixo já a presença nesta abertura da exposição do Mário Reis. Já tenho um nome, que é o Alentejano Amarantino. Eu sou. Alentejano Amarantino. Eu sou Alentejano Amarantino. Presumo que já não é a primeira vez que te expõe aqui na Biblioteca Municipal. É a segunda vez, individualmente, sem parceria da outra vez. E mais elaborada e toda esta, a principal para mim. Deixa-me dizer que é uma hora de estar a apresentar esta exposição. Desde logo na Terra, onde um dos seus maiores filhos elevou-o a modernismo, a movimento cultural. Temos hoje aqui o hiperrealismo do Mário Reis. Sim. E eu já agora, mais uma vez, agradeço-vos. Agradeço-vos de todos estarem aqui. E agora, com a dada a palavra, que é o Sr. que nos deve explicar tanto realismo por trás daquilo que eu não és. Diga-me. Vou tentar ser breve. Os meus agradecimentos a vocês pela vossa presença. Eu sou autodidata, que tenho feito o percurso sozinho. Nunca tive a sorte de ter ninguém que me ensinasse. Portanto, os meus fatos têm as virtudes e os defeitos inerentes a essa situação. E sinto essa carência de falta de contato com pessoas habilizadas nesta área. que iria aprender muito e até tirar mais proveito do trabalho que faço. Comecei em 81, era funcionar público, fui 40 anos, senti necessidade de ter um espaço para desanuviar um ambiente de trabalho, não conhecia nada, nem sabia o que era uma tela, um pincel, não sabia nada. Tenho feito duas coisas todas, gradualmente. Hoje já tenho outra noção das situações, devido também a estes anos já repito, não é, e os contatos que tenho tido. Fora de Amarante e Amarante tenho aprendido muito com o Sr. Patrício, com o Delfim, que são pessoas que eu tenho mais contato diário. E tenho muito interesse em saber a história da cidade, porque uma das vertentes que eu tenho, e que me apaixone a mundo de fazer, é o passado e o presente dos próprios locais. E tudo isso requer alguém que nos indique de onde possa recolher os elementos. Para elaborar os trabalhos. Não pedi autorização que desconhecia, que não gosto de fazer trabalho, sem pedir autorização nesse caso. Pensei-me as minhas desculpas. E pronto, olha, é uma cidade que está no meu coração. Gostava de poder fazer esses meses cá em cima, e esses meses cá em baixo, aproveitar-nos este espaço que a Folha do Calendário tem lidada, já tenho 65 anos. E é uma terra em que me sinto bem. Muito rica culturalmente, é todas as vertentes. As pessoas são de uma simpatia extrema, e assim sou eu, esta figura que o doutor dê, que o mete trabalhando. E nós agradecemos. Primeiro que tem um filho que está na Orquestra de Norte, que traz o artista na música, e agora temos o pintor, que é em Avarante. Certeza absoluta que vai continuar com cá. Certeza absoluta que o município terá as portas abertas. Doutor Adriano Santos, o que é que se está a achar desta inauguração da exposição de Mário Reis aqui na Biblioteca Municipal? Olá, boa tarde. É um gosto ter aqui o hiperrealismo, o realismo do pintor Mário Reis, na terra onde o nosso pintor, Amado Souza Cardoso, elevou ao movimento cultural o modernismo. É ótimo. Ele já é um amarantino, porque é um alentejano amarantino, como aqui os amarantinos, os amigos dele, gostam de dizer. E, como podem ver e podem apreciar, aqui na Biblioteca, ele pinta com retinte de preciosismo cada pedra da nossa cidade. Há aqui muitas paisagens de Amarante, algumas que não são muito conhecidas, mas ficam muito bem nestes quadros. Faz-me lembrar a Eduardo da Estrela Pinta. Não faz. Faz-me lembrar as tuas filhas de Eduardo. vistos pela pena e pelos olhos do Mário. Mário Reis, a segunda exposição aqui na Biblioteca Municipal, um olhar sobre o Amarante, um ponto de vista do artista. Olha, eu considero esta a minha primeira exposição, além de já cá ter estado na Biblioteca. Mas esta, tenho um carinho especial para ela, porque me sinto, sinto realmente com o trabalho que eu fiz, pelas opiniões pessoais dos amarantinos, que é do agrado do povo amarantino. E espero futuramente, ter sempre uma ligação saudável com esta cidade, porque me têm tratado com um carinho especial. São coisas que ultrapassam e que nos tocam aos artistas. Quantas obras dedicadas ao Amarante? Estão 23. E estão estas 23, porque o espaço de tempo que eu tive para trabalhar foi curto, foi 5 meses. Tenho outras ideias para fazer da Amarante. Porque eu quero fazer um património para a Amarante. Nós precisamos realizar dinheiro, porque temos as nossas despesas. Além de gostar da arte, sem dinheiro não sobrevive para dar continuidade. Espero, conforme a conversa do Sr. Vereador da Câmara, que a Câmara vai estar atenta ao meu percurso, do qual já fui convidado para estar em novembro, novamente, numa coletiva, que terei toda a honra e vou pintar um quadro que eu idealizo de propósito para essa exposição. Amarante é já a segunda terra do Natal. Olha, eu me listo é como na bola. Somos do clube da terra e do clube ao nível nacional. E eu faço esta comparação. Não esquecendo as minhas raízes, de Porto Alegre, Amarante está no coração. Passei já por vários locais, mas nunca senti aquela sensação daquele tabidinho da cidade que me sinto aqui. Portanto, eu considero-me um Amarante na lentejante. Amarante na lentejante. Amarante na lentejante. Amarante na lentejante. Tchau, tchau. 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 Tchau.